Senhor Presidente, pretendo, como disse no início dessa fala, abordar responsabilidades do Parlamento na democracia. Hans Kelsen, célebre jurista e filósofo austríaco, na obra Essência e Valor da Democracia, adverte que a existência da democracia moderna depende da questão de ser ou não o Parlamento um instrumento útil para resolver as necessidades sociais de nossa era. A função de ditar normas de conduta que regulam a vida social com alcance geral não esgota o trabalho do Parlamento. Tão importante quanto a tarefa de legislar é a de fiscalizar o cumprimento das leis. Tarefa que, considerando a complexidade crescente da administração pública, exige tempo e conhecimento. Nesse ponto, vale ressaltar que a fiscalização não constitui uma função exclusiva do Poder Legislativo. O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal atuam com essa função. Ao Parlamento, diversas técnicas de controle são disponibilizadas. Podemos formular denúncias da tribuna, encaminhar pedidos de informação a ministros e órgãos de fiscalização, apresentar votos de repúdio ao governo, criar comissões de investigação como CPIs, que têm o poder de quebrar sigilos, por exemplo. No Parlamento, a função de fiscalizar é característica da oposição. Inclusive, é no Parlamento que a oposição, elemento característico da democracia pluralista, tem seu espaço para atuar com maior vitalidade. Quanto mais livre e atuante a oposição, mais democrático é o regime político. É por isso que se afirma, infeliz da nação que não possui uma oposição competente, responsável e corajosa. Na Inglaterra, por exemplo, a oposição se organiza de tal forma que é denominada Gabinete Sombra, também conhecido como oposição de sua majestade. Cada membro do Sombra faz um minucioso acompanhamento das ações de um ministro titular. Tudo isso para acompanhar os atos do governo de forma permanente e eficiente, criticando e fiscalizando as políticas e as ações do governo e propondo mudança na legislação. No Brasil, a oposição, embora numericamente raquítica, faz do Parlamento o espaço legítimo para a manifestação. Durante anos, alguns da oposição denunciamos os desmandos na área econômica. Chamei atenção para a bomba de efeito retardado que estava sendo gestada pelos arquitetos da política econômica, que serviam e ainda servem à senhora Presidente da República. Até ao Supremo Tribunal Federal, nos dirigimos para conseguir abrir a caixa preta que, durante anos, caracterizou os negócios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, especialmente aqueles relacionados aos empréstimos a países estrangeiros, subsidiados com o dinheiro do contribuinte brasileiro, que foram permitidos graças ao Maruto Decreto Presidencial nº 6.322, de 21 de dezembro de 2007, que alterou o Estatuto Social do BNDES, permitindo esse tipo de operação. Abro parênteses para dizer que, nesse aspecto, há aqueles que imaginam ser responsabilidade do Senado Federal aprovar ou não empréstimos concedidos através do BNDES a outras nações. E, na verdade, essa prerrogativa não nos pertence. Esse decreto, que alterou esse Estatuto do BNDES, permite esse tipo de operação, sem que o Congresso Nacional, ou especialmente o Senado Federal, tenha que avalizar. De fato, criticamos, fiscalizamos e denunciamos nos últimos anos. Quando criticávamos a política econômica, especialmente o crescimento da dívida pública, o governo tentava nos desqualificar, dizendo sermos pessimistas. Deu no que deu. Não estava, portanto, a oposição sendo pessimista. Estávamos alertando. O governo insistiu no erro e agora chama a população para pagar a conta, aumentando impostos em diversos segmentos, lança a proposta da CPMF e, enquanto a população assustada tenta se mobilizar para frear a criação da CPMF, o governo, de forma sorrateira, vai aumentando impostos em diversas áreas e, assim, ampliando a fatia que abocanha dos salários dos brasileiros. Aliás, na contramão da realidade, eu tenho repetido, senador Pauim, tenho repetido que trata-se de uma trombada na realidade nacional. Porque nós estamos vivendo um período de recessão, de inflação, que se eleva de desemprego. E aumentar impostos é aumentar dificuldades. Aumentando dificuldades, o desemprego, sobretudo, cresce e passa a ser, hoje, a grande preocupação dos brasileiros. O drama que vivem trabalhadores ainda empregados, mas, diante da perspectiva de uma demissão a curto prazo, esse drama passa a ser o sofrimento maior nesse país na atualidade. Criticamos também, de forma indignada, o estelionato eleitoral, que caracterizou a vitória da candidata eleita para a presidência da República. Elegeu-se prometendo açúcar ao povo e está entregando robustas doses de feo a cada dia. Atualmente, grande parte do que denunciamos está sendo investigado pela Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal e Tribunal de Contas da União. Faço referência, quando afirmo investigamos, a CPIs realizadas no Senado Federal, várias, algumas delas com insucesso visível, mas que, de qualquer maneira, produziu relatórios paralelos que, certamente, se tornaram importantes para as investigações atuais. Aliás, foram representações inúmeras. Só em relação a Petrobras, nós protocolamos 18 representações junto ao Procurador-Geral da República. As denúncias, desde 2009, foram selecionadas. As mais importantes, as mais graves, se transformaram em representações encaminhadas ao Procurador-Geral da República. E delas, destas representações, surgiram os inquéritos instaurados pelo Ministério Público Federal. Certamente, se constitui numa contribuição do Legislativo, para que essa investigação judiciária, em curso, tenha o sucesso e alcance os resultados surpreendentes para muitos que vêm alcançando. Criticamos, portanto, o governo e tomamos estas providências que cabiam ao Legislativo adotar. Atualmente, repito, grande parte do que denunciamos está sendo investigado pela Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal, Tribunal de Contas da União. Nesses casos, o Parlamento não deve concorrer com as instituições que estão atuando. Porque, constantemente, nós somos cobrados, como se devêssemos instalar novas CPIs, para investigar aquilo que já está sendo investigado com maior autoridade e competência, porque trata-se de uma investigação judiciária de profissionais qualificados. É uma investigação que se realiza tendo à frente profissionais extremamente qualificados e experientes, com instrumentos muito mais poderosos daqueles que nós poderíamos lançar mão para a investigação política. É por isso que, na Constituição da França, se inscreve que a Comissão Parlamentar de Inquérito se instala como forma de convocar o Ministério Público a investigar. A partir do momento em que o Ministério Público instaura os procedimentos para a investigação, a CPI encerra as suas atividades, mesmo sem conclusão. Aqui, no Brasil, nós avançamos com investigações paralelas, que até determinado momento são necessárias, úteis, contribuem. Mas, hoje, quando nós vemos o avanço das investigações em relação à Petrobras, abordar a necessidade de instalar-se uma nova CPI aqui seria, a meu ver, uma incongruência. Seria, de certa forma, um oportunismo de quem estaria tentando aproveitar-se do fato consumado para obter dividendos de natureza eleitoreira. Não cabe à oposição esse comportamento. O Parlamento deve, sim, estar atento e atuar para garantir a continuidade e regularidade do trabalho que está sendo realizado pelas instituições. Neste caso, a oposição no Parlamento deve atuar como guardiã, atuar como instrumento garantidor, valorizando o trabalho destas instituições que se credenciam diante da opinião pública, apontando para uma mudança essencial para que se acredite no futuro deste país. Me refiro às instituições como a Justiça Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Creio que esta é a nossa missão nesta hora, corroborar, valorizar, apoiar para que essas investigações alcancem o resultado desejado pelo povo brasileiro. Já com relação à função legislativa, o Parlamento precisa efetivamente aproveitar o que está sendo identificado como fragilidade do sistema legislativo e aperfeiçoá-lo para que a corrupção não encontre terreno fértil como encontrou nos últimos anos. Fazendo isso, efetivamente, o Parlamento estará sendo um instrumento útil para resolver as necessidades sociais de nossa era. No turbilhão das crises econômicas, de liderança, crise ética e de legitimidade, o Parlamento deve buscar um novo patamar nos debates travados entre os seus pares. É inaceitável transformar as discussões em plenário numa disputa político-partidária. O debate deve ser orientado pela busca de alternativas para o país. Como já dissemos, procuramos cumprir o nosso papel fiscalizador nos últimos anos. Considero injusta a crítica generalizada de que atuamos com timidez. É possível que alguns oposicionistas tenham atuado com timidez, mas não todos. Seja nas CPIs, nas representações apresentadas, nos pedidos de informações, de auditorias, etapa preliminar que antecede a investigação judiciária, oferecemos às instâncias adequadas, como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, o TCU, os elementos para as investigações que foram confirmadas pela Operação Lava Jato, defragrada nos idos de 2014. Precisamos, sim, enaltecer, repito, o papel dessas instituições capazes de mudar o conceito de justiça. Até então, vigorava a máxima de que a justiça no Brasil só valia para os pobres. Hoje temos grandes empresários, banqueiros, ex-ministros, parlamentares e até um ex-presidente da República sendo investigados. Isso merece ser celebrado como um avanço da nossa democracia. Temos hoje, na prisão, especialmente em Curitiba, capital do meu estado, empresários, ex-ministros, parlamentares, lideranças políticas. E isto, até bem pouco tempo, era inacreditável. Estão vivendo, portanto, um momento de mudança do paradigma de justiça, do paradigma de justiça, que merece ser celebrado. O que se assiste nesse momento nacional é a justiça derrotando a impunidade. Momento que tem, na Operação Mãos Limpas, iniciada em 1992 na Itália, uma similaridade como marco na história contemporânea do judiciário. Resultou, já em 2.993 mandados de prisão, 6.059 pessoas investigadas, das quais 872 eram empresários, 1.978 eram administradores locais, 438 parlamentares, 4 deles haviam sido primeiros ministros. Isso na Operação Mãos Limpas da Itália. Segundo o juiz Sérgio Moro, no seu trabalho publicado na revista do Centro de Estudos Jurídicos, em 2004, intitulado Considerações sobre a Operação Mãos Limpas, a ação judiciária revelou que a vida política administrativa de Milão e da própria Itália estava mergulhada na corrupção, com o pagamento de propina para concessão de todo o contrato público. Precisamos ter consciência de que a corrupção disseminada não coloca em xeque apenas a legitimidade do regime democrático, mas também a do sistema judicial, como escreve o juiz Moro no citado trabalho. Nas palavras de Donatella Porta, professora de Ciências Políticas do Instituto Universitário Europeu, e Alberto Vanucci, professor da Universidade de Pisa e autor de várias obras sobre corrupção, citados textualmente por Moro, de fato, escândalos políticos não colocam em questão apenas a legitimidade da classe política. Eles também têm impacto na legitimidade daqueles encarregados de investigá-los, a magistratura. Em alguns casos, de fato, a descoberta de ilegalidade disseminada provoca críticas ao sistema, no sentido de que este estaria sendo inadequado para combater a corrupção. O Parlamento não pode se contrapor à Operação Lava Jato. Um novo conceito de justiça emergiu do mar de ilícitos. Nesse contexto, é preciso oferecer marcos legais para o efetivo combate à corrupção. A aprovação de inúmeros projetos em tramitação, tais como o que muda as regras da prescrição penal para reduzir a impunidade. A proposta de emenda constitucional, aprovada já pelo Senado, do combativo hoje deputado Jarbas Vasconcelos, que impõe a perda imediata do mandato de parlamentar condenado em sentença definitiva. A proposta do hoje governador Pedro Taques, do qual fui parceiro como relator, ampliando a sua proposta, aprovar aqui no Senado, já foi aprovada aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, transforma a corrupção em crime hediondo, bem como o projeto sugerido pela Associação dos Juízes Federais, que inibe manobras processuais utilizadas pelo réu para responder em liberdade a exemplo de tantos outros. Mas não só o Parlamento é protagonista de mudanças na legislação. O Ministério Público está à frente da campanha 10 medidas contra a corrupção, colhendo assinaturas para apresentar projetos de lei, entre eles o que criminaliza o enriquecimento ilícito de agentes públicos e a responsabilização dos partidos políticos pelo Caixa 2. Como bem afirma o juiz Moro, a gravidade da constatação é que a corrupção tende a espalhar-se enquanto não encontrar barreiras eficazes. Decididamente, o Parlamento precisa interpretar as inquietações e necessidades populares. Caso não atue com esse espírito, produzirá um distanciamento entre os eleitores e os parlamentares, o que não é desejado, visto que o desprestígio dos políticos pode corroer o prestígio da instituição parlamentar e a própria democracia.